Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, não estou a coisa do Willy Wonka em The Chocolate Factor ou no Brasil A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é o filme original aí de 71 com o Gene Wilder Lembrando que esse filme não passou por letra aberta recentemente, mas eu vou avisar até para vocês porque muita gente pediu alguns antes e depois de filmes bem antigos aí então esse filme aqui é uma seleção aqui especial para nós Lembrando também que se você não gosta de filmes de antes e depois tem meu canal de games aí na descrição, corre lá, se inscreve lá também que lá está bem legal sem mais enrolações, partiu para o vídeo O Willy Wonka and The Factor Chocolate, ou é, Chocolate Factor e no Brasil A Fantástica Fábrica de Chocolate em Portugal, Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate é um filme musical dividido por Mel Stewart e lançado em 71 dos gêneros Fantasia e Comédia Dramática estilado por Gene Wilder no papel de Willy Wonka e a história é baseada no livro infantil Charlie and The Chocolate Factor The Road Dao publicado em 64, contando a história de como Charlie Bucket encontra um bilhete dourado e visita a fábrica de chocolate do Willy Wonka com outras quatro crianças As filmagens ocorreram em Munique em 1970 e o filme foi lançado pela Paramount Pictures em 30 de junho de 71 Com um orçamento de apenas 3 milhões de dólares, a produção recebeu análises positivas porém não alcançou o sucesso comercial esperado, somando em torno de 4 milhões de dólares até sua saída de exibição Décadas após o lançamento original, o filme tornou-se um clássico cult devido principalmente às suas repetidas exibições na sede da televisão Em 1972 o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Trilha Nacional Original e o líder foi indicado ao Globo de Ouro por Melhor Ator de Comédia ou Musical e em 2014 o título foi selecionado para preservação no registro nacional de filmes da Biblioteca do Congresso por ser culturamente, historicamente e esteticamente significante O filme foi lançado em 30 de junho de 71 e o filme não foi um grande sucesso sendo o 53º filme com maior bilheteria do ano faturando pouco mais de 2 milhões de dólares no fim da semana de estreia No Rotten Tomatoes o filme tem uma taxa de aprovação de 91% e uma classificação média de 7.8 barra 10 com base em 47 avaliações O consenso crítico do site afirmou que o Willy Wonka e The Chocolate Factor é estranho, mas reconfortante e cheio de desvios narrativos que nem sempre funcionam, mas expressam a singularidade do filme e o Metacritic atribuiu ao fim da avaliação de 67 barra 100 a análises geralmente favoráveis Chegamos ao final de mais um vídeo Lembrando que se você tiver gostado desse vídeo dá esse like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui diariamente Lembrando que todos os vídeos sobre a TV aberta aqui no canal também lembrando que o meu canal de games está na descrição corre lá, se inscreve lá também se você não gosta de vídeos antes depois, é claro, corre lá no meu canal sem mais enrolações, eu vou estar assistindo no próximo vídeo então até o próximo vídeo pessoal